Amigo As minhas roupas, os remendos, a poeira dos cabelos, meu suor É que a vida lá da roça, não que eu diga que não possa Mas está muito difícil de aguentar É quintal de intermediário, sem ter jeito de operário Vem colhendo muito mais em meu lugar Vem a seca, vem enchente Vem insetos, mas com tudo isso a gente ainda podia trabalhar Se não fosse esse moço Que nos pega com a corda no pescoço e ainda acha de apertar Amigo, me ensine algum caminho aonde procurar Não repare esse meu jeito de caipira Só preciso achar alguém pra me escutar Se eu falar um pouco errado, não se faça de acanhado Diga logo onde devo corrigir Me disseram lá no campo que aqui se colhe tanto Vim plantar minha semente por aqui Vem a seca, vem enchente Vem insetos, mas com tudo isso a gente ainda podia trabalhar Se não fosse esse moço Que nos pega com a corda no pescoço e ainda acha de apertar Amigo, esqueça o que lhe digo Tudo foi em vão Foi apenas um lamento de um roceiro Que plantou bem mais do que colheu o pão Não censura a natureza, pois é sábia com certeza E oferece o que nos pode oferecer Só condeno esses senhores, meros atravessadores Que utilizam minha vida pra viver